Bem, nós queremos que todos os municípios do Grão do Sul, os 497 municípios, amanhã trabalhem e se dediquem a um dia de mobilização. Independente do município ter casos, mais ou menos casos de dengue notificado ou de ter infestação pelo mosquito Aedes aegypti, nós queremos que todos os municípios façam alguma ação amanhã nesse dia de mobilização. Essas ações podem ser visitas domiciliares, orientação para a família sobre possíveis criadores de mosquitos nas suas residências. Essa ação também pode ser a distribuição de material educativo, palestras, eventos, reuniões para que as pessoas se conscientizem sobre a necessidade de uma mobilização entre todos, mobilização do poder público e mobilização da sociedade. Do poder público nós esperamos que amanhã as prefeituras coloquem seus equipamentos à disposição, suas máquinas, suas retos cavadeiras, caminhões, para fazer uma grande limpeza nas cidades, um mutirão pela limpeza. Retirar o lixo que fica nos terrenos baldios, retirar o lixo que fica nas calçadas, nas beiras dos rios, dos lagos, dos riachos, porque nós temos um local favorável para a criação do mosquito. E a nossa principal ação é de combater esses ambientes onde o mosquito pode proliferar. É a única coisa que nós podemos fazer neste momento para impedir o avanço do zika vírus, da dengue e da febre chikungunya, é o combate ao mosquito. É dessa maneira que nós vamos evitar as pessoas de ficarem doentes, de terem zika vírus e, consequência disso, ter crianças com microcefalia. Nós precisamos trabalhar para que não tenhamos uma geração de crianças com microcefalia, com lesões neurológicas importantes e que são irrecuperadas.